Vamos lá galera, sabadão às 18, é dia de que? Mano, dia do nosso vídeo de Handicamp, aquele vídeo bem top aí, com os compilados, mano, que acontece, galera, é impossível passar uma pessoa aqui e não falar que nunca sofreu com esse jogo, tá? Cara, comenta aí, o cara simplesmente vai estar mentindo porque realmente, uns anos pra cá, o jogo ficou muito, muito complicado mesmo de se jogar, você com o time top, você com o time mais ou menos, inclusive a divisão, então esse vídeo aqui traz os compilados, os lances mais bizarros que acontecem com todos aí, Handicamp, enfim mano, você dá o nome que vocês quiserem, tá? Todo sabadão tem esse vídeo aí, bem completasso, bem legal, divertido, vocês dão muita risada mesmo aí, tá? Todo sábado às 18 horas, beleza? A gente só pede o que? Aquele like pra dar moral aí, incentivar o nosso canal, o conteúdo, pro conteúdo chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o nosso canal aqui, né? Nossos vídeos de rage, é um vídeo bem bacana mesmo, e é óbvio, mano, se vocês puderem ajudar na edição dos vídeos, tem um valeu demais aqui, qualquer valor que vocês deixarem aí, vai estar ajudando aqui o nosso editor Oliveira aqui, né? A gente está editando o vídeo cada vez ainda mais interessante, mais legal, deixando muito bacana pra vocês aí darem aquelas risadas bem marotíssimas, né? Então, peço pra você que puder contribuir também, qualquer valor ajuda demais aí no valeu demais. E vamos lá, mano, sem mais enrolação aí, para essa obra de arte aí, mais uma vez do Oliveira aí, o editor que deixa muito bacana mesmo, esse nosso vídeo de Handicap. Vai dizer que o cara não fica com raiva disso, cara? Porra, vai dizer que o cara não fica puto com a desgraça dessa, cara? É verdade. Rapaz, puta merda, mano. Porra, bicho. Que joguinho, viu, cara? Porra, mano, a bola dá pra frente, véi. Não dá 11 horas nem fudendo pra mim ir embora também, mano. Caralho, mas não dá 11 horas nem pela desgraça, véi. Não dá 11 horas nem pela desgraça também pra mim ir embora, bicho. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não dá 11 horas nem fudendo, mano. Um chute, um gol de novo, véi. Meu Deus do céu. Não, velho, porra, tá doido, cara? Pelo amor do Deus, véi. Rapaz, cê é louco, bicho. Aham. Ah, véi, tá doido, cara? Pelo amor de Deus, dá não, mano. Não dá não, véi. Dá não, dá não. Tá muito ruim, tá muito ruim. Faz o que quer. Tu dá um passo, o cara dá outro. Dá não, bicho. Dá não. Meu Deus! Desgraça, pula! Filha da mãe! Não. De novo! Ai, ai, ai. Não vou nem falar nada, véi, véi. Tem que dar risada, mano. Tem que dar risada, viu, véi. Mas tem que dar risada, viu? Eu não posso retener o balão. E termina. Tem que dar risada, mas se equivocou de maneira increíble. Casi com disprecência. Uau! Tremendo! Bele gol! Bele gol! Bele rã! É ele! Ele diz que nunca teve complicações provocadas pelo uso de anabolizantes e óleo mineral. Ai, ai, ai. Ai, ai. Devia pra onde parou? Pro centroavante do cara. É claro, né? É óbvio que ia sobrar pro centroavante do cara, né, mano? É claro, né? Alguma dúvida que ia sobrar pro centroavante do cara? Alguma dúvida? Alguma dúvida que ia sobrar pro centroavante do cara essa bola? Vocês tinham dúvida, né? Tudo fica pra ele, mano. Todas as jogadas ficam pra ele, pô. Olha, ele pegou a bola assim. Caralho! Olha como é que o cara pegou a bola, véi! Vou até tomar um café, meu Deus do céu. Olha como é que o cara conseguiu cortar a bola, mano. Finalizador nato. Pode reclamar dele, mas... Você precisa dele pra dar um passe, mano. Perdeu! Amelio! Caralho! Porra! Tomaram! Gente, como você explica a derrota do Flamengo? Em La Paz, onde os homens tocam as estrelas, jogamos futebol num teatro sem igual, altitude astral, desafio celestial, 25 mil quilômetros, uma prova fatal, os corpos pendem, quase flutuam no ar. Ó, segurança tênue, quão fácil despencar, o oxigênio fugaz, nosso peito a esmagar, lesões cerebrais graves que começam a pairar. Com o capacete montado, enfrentei o abismo, Léo Pereira em grades, por um ato extremista. Porra, pelo amor! Cadê que a bola volta pro meu atacante? Cadê? Cadê que a bola volta pro meu atacante também? Cadê? Foi tipo um autobloque agora, a bola colou no goleiro do maluco, pô. A bola volta pro meu atacante também, não tem como não galera, não tem como pô, olha esse gol cara, mano olha o gol véi, olha o gol véi, me responde como que foi esse gol agora, olha o gol cara. O gol chegou muito rápido, nessa parte complementaria, esperemos que haja mais emoções. Que pedaço de gol isso, senhores, todo mérito suyo. Perdeu! Perdeu! É muito difícil neutralizar uma transição executada, quase à perfeição. Não há gols por agora. Dehe bem e corta o passe. Anuncia o passe e se interpuso bem na trajetória. Que pena, a ideia foi boa, não assim a execução. Estou muito bem pensado, faltou decisão e talvez um pouco mais de força no passe. Tá certo, pô, tá certinho. Tá certinho o jogo, tá certinho, mano. Acertinho, pô, tá certinho. Tá certinho, o único chute que ele deu no gol, tá certinho, mano. A última eu tô saindo fora, pô, tá doido, não dá não. Mais rápido que o Flamengo já fez, Oliveira, isso aqui já não é mais nada. Olha aí, mano, eu joguei a bola lá no meio campo, só porque o Maldini tava ali na frente, o passe saiu ali na frente, cara. Só porque o Maldini tava ali na frente, o passe saiu na frente, velho. Eu mandei a bola lá no meio campo, velho. Só porque o Maldini tava na frente do check, o jogo entendeu que o passe era no Maldini, cara. É inacreditável, velho. Sacanagem, pô. Paz, Ico, de primeira, mano. Pô, vim repetindo os bagulhos, é sacanagem, mano. Um bagulho que já não tem. Agora eu tenho que ficar com raiva dessa desgraça. Agora eu tenho que ficar com raiva, porque o meu zagueiro tá ficando na frente da bola e ficou parado lá na frente, lá. Antes do cara chegar a pé da área, pô. Meu zagueiro ficou lá no meio campo, meu zagueiro ficou pensando em dar o bote. Não deu o bote, chegou atrasado. Agora eu tenho que ficar com raiva, mano. Lá no meio campo, velho. Só pra tu ter ideia, o Eros e o Negóvis que acham o Romero mais ídolo que o Ronaldo Fenômeno, pô. O quê? Como é que tu vai trocar ideia com os caras desse, pô? Como? O cara que acha Romero mais ídolo que o Ronaldo Fenômeno, você quer, vai trocar ideia com o cara desse como, pô? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade, isso que eu escutei agora. Aí não dá, né? Só porque o Romero é gringo, pô. Só porque o Romero é gringo, tá ligado? É Paraguai, o Ronaldo é brasileiro, pô. Ah, não, Adilson, para, vai. Um solo gol hemos tenido até o momento neste triunfo parcial. 1 a 0. O marcador. Não pode ser, mas é o caminho a seguir. Não tem outra que sair para buscarlo. Beleza, galera, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e chegaram até aqui com toda certeza absoluta e vocês gostaram do vídeo aí demais mesmo, tá? Então fortalece com o like, mano. Lembrando a todos vocês que todo sábado tem esse nosso conteúdo aqui no canal. É um conteúdo bem bacana mesmo. Bom, vai deixar vocês aí mais alegrinho, já que a Konami não deixa, o Barão Zera deixa. Então deixa o like para dar aquela moral, né? E eu peço, obviamente, se vocês puderem aí ajudar com o Valeu Demais nas nossas edições aí. Qualquer valor, qualquer contribuição vai ajudar demais. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, compartilha aí nos grupos, deixa o like, ajuda ainda mais o nosso conteúdo de Handicamp a alcançar um público ainda maior. Tamo junto, galera. Muito obrigado e é nóis. Valeu. Fui, mano.